Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Seguinte, vocês devem estar vendo a minha cara de cansado, galera Viagem muito exaustiva mesmo Pior que me falaram que de Campo Grande pra Belo Horizonte a viagem é terrível Eu achava que daqui pra Curitiba fosse ser pior, mas não, cara Olha, nada piora do que... Eu prefiro ir pro Pará do que ir pra Belo Horizonte de carro, juro por Deus Porque tipo assim, se é ir pra São Paulo, ir pra Cuiabá, pra o Pará que seja É simplesmente uma linha reta, a viagem rende, entendeu? Agora, ir pra Belo Horizonte, tipo assim, ela rende até a metade do caminho, né? Porque é a parte que é o Mato Grosso do Sul, na hora que entra a parte de Minas Gerais, galera É curva, em cima de curva, muito carro, muito caminhão Cara, passa horas, você olha, andou 50km, você fala Caramba, não vai chegar nunca na porra do lugar Então tipo assim, realmente foi bem cansativo Então tipo assim, nós estamos cansados Na volta, a gente se perdeu, né? Mas essa, a gente se perdeu Na hora que a gente foi ver, a gente foi parar em Rio Preto Que não tem nada a ver Enfim, aí a gente parou em Rio Preto Aproveitei e fiz um test drive lá no Mustang Enfim, conheci pessoalmente o vendedor do Mustang Que entrou em contato comigo Enfim, tudo isso aí, tá? Mas enfim Eu quero mostrar pra vocês o meu ritual, né? Então a gente chegou agora, até pra mostrar também o estado do carro Se teve algum problema, enfim Eu prometi pra vocês que quando eu fosse chegar de viagem Assim que eu parasse em casa Eu ia fazer um vídeo pra vocês, tá? Bom, o negócio é o seguinte A Amarok A Amarok, coitada, né? Ela já recebeu seu trato inicial, né? Porque eu peguei ela Parei no posto, enchi o tanque Tirei os mosquitos do para-brisa Pra não impregnar no para-brisa, né? Aí, ó Um pouquinho dos mosquitos Ela tava forrado de mosquitos na frente Eu já fui lá e tirei Mas ainda assim alguns ficaram marcados Galera, esses mosquitos de estrada Juro por Deus Eu não sei o que que acontece, ó Você limpa eles e ainda fica a sombra deles Tá vendo, ó? Fica a sombra do mosquito, juro por Deus Tem que passar tipo criolina pra sair essa sombra dele, né? E a Amarok, galera Vou mostrar uma coisa pra vocês, tá? Antes de mostrar o Mini aqui Uma coisa do Mini O Namarok aqui, ó Já tá pedindo revisão Aí que eu lembrei, né, galera Que a primeira troca de óleo que eu fiz Que não faz muito tempo, ó Pediu pra trocar com 19,342 Ela já tá com 19,721 Portanto, quando a gente liga ela Olha o que que já aparece, ó Você vai ver agora aí, ó Serviço de óleo e inspeção agora Então, hoje, pra quem não sabe Hoje é sábado já O dia que eu tô gravando esse vídeo é sábado E segunda-feira eu já vou levar ela pra fazer a revisão já, né? Essa revisão dos 20 mil quilômetros Ela tá com 19,721 Então já vai virar 20 mil quilômetros Eu já faço a revisão E como vocês viram, eu enchi o tanque do carro Dei uma limpada, assim Mas ela ainda tá meio suja, né? Aí Como se não bastasse, né? Tipo assim, né? Derramaram água aqui atrás Então, olha só Isso aqui era um plástico, tá, galera? Ficou branco esse plástico Deixa eu até ver como é que tá aqui Nossa Virou um... Olha, virou um rolo isso aqui Olha aí o rolo que virou Nossa, eu não sei nem o que fazer Olha só Olha o rolo que virou Né? Isso aí depois eu vou deixar ver pra resolver isso aqui depois Tá? Então pra vocês verem Isso aí são os gargalos de fazer uma viagem com o próprio carro, né? Com bastante gente O povo destrói o carro Impressionante Mas enfim Segunda-feira ela vai pra revisão Cara, ela tá chiando muito os freios, galera Quando você freia parece que parece um trem passando no trilho E o disco parece que tá novinho, ó O disco é novinho, né? Galera, outra coisa que a gente tem que se atentar aqui A Maroc, ó Já tá quase chegando o pneu na marca do TWE, ó Tem mais alguns milímetros de pneu ainda, tá? Então já já a gente vai ter que dar um jogo de roda Um jogo de pneu Pras rodas da nossa Maroquinha, tá? Pra pauta marítima Galera, olha a fuligem que fica da fumaça aqui, ó Olha a fuligem que fica Ela solta muita fumaça, né? Olha lá Olha o varão já caindo, ó Nossa Mais uma coisa pra me reclamar lá Esse varão nunca parou quieto Esse varão da Maroc, né? Bom, o Mini Ainda tá cheio de mosquito Eu não dei o trato nele ainda, né? Então ele tá cheio de mosquito Como vocês podem ver, ó Cheio mesmo Né? Na frente No para-brisa também Né? Olha no retrovisor Cheio de mosquito Galera, ele tá pedindo pastilha urgente Atrás pra mim A pastilha já até encostou no freio Pra mim já encostou Certeza Ó Vou focar ali, ó Ó o finzinho de pastilha que tem Eu não sei como que não Que não encostou no disco ainda Mas esse disco, na minha opinião Ele é o original, tá, galera? Na minha opinião não Tenho certeza Esse disco que tá no Mini aqui É o original de fábrica, tá? Olha lá Depois eu vou adivinhar isso aí Os freios da frente a mulher trocou agora, tá? Trocou agora não Mas trocou recentemente, tá? E o disco da frente também Eu tô achando que é o original Porque todos os discos desse carro Todos os discos desse carro aqui, galera Tá... Tá bem comido os discos Os discos são original O carro tá com 40 mil quilômetros Vou até mostrar pra vocês aqui Que o carro está com Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar a chave dele Tá com 42 mil 895, tá? Então ele tá pedindo aqui Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó Ele tá pedindo, na verdade Deixa eu até mostrar pra vocês lá no outro vídeo Informação sobre viatura Estado da viatura Serviço, né? Óleo do motor já passou 5 mil quilômetros Passou da troca de óleo, tá? Então, tipo assim Ou passou o mês aqui Não, mas passou os dois Prazo de mudança ultrapassada Ela não trocou o óleo do carro E pastilha traseira muda Ah, faz 4 mil quilômetros Que passou da hora de trocar a pastilha traseira também Né? O resto das coisas estão ok Do carro aqui, certo? Então, o que eu pretendo fazer com esse mini agora? Bom, cheguei com ele Primeira coisa Abastecer com o pódio Né? Que o escapamento desse carro Ele tá sujo Exatamente pelo fato De ele ser abastecido Com gasolina comum Tá? Aí o escapamento Ele tá sujo, ó Quando você Quando você abastece ele com o pódio Você limpa o escapamento Ele não fica preto Desse jeito Né? Então, o primeiro passo aqui, né? É... Abastei ele com o pódio Fazer uma higienização nele completa Né? Tipo assim, ó Limpar forro Vi que... Vi o forro que tem umas marcas de sujeira Aqui no forro de teto, ó Tá vendo? Então, fazer uma higienização nele, ó Tem marca de mão aqui, ó Essa borracha aqui tá meio solta Eu não sei o que que aconteceu, ó Essa borracha aqui Ela não era assim, ó Tá cheio de marca de mão Parece que mexeram, entendeu? É... O capô do carro tá andado pra... Ele tá desalinhado, o capô Né? O capô desse carro tá desalinhado Então, vê também lá no Jefferson Martelli Pra ver por que que esse... Por que que esse capô andou pra frente, né? Inclusive, quando você abre ele aqui, ó Você vê marca... Por exemplo, olha aqui, ó Parece que esse parafuso tava nesse lugar aqui Tá vendo? Parece que o parafuso tava aqui E veio pra cá Né? Eu não sei por que que isso aconteceu Esse aqui também parece que deu uma andadinha também Ó, tá vendo? Muito estranho, galera Eu não sei se deram um totózinho com esse carro Eu realmente não sei Tá O que que o Frodo tá doido? Então tem essas coisas aí Nossa, o carro tá cheio de marca de minério, galera Impressionante Muita marca de minério A bateria desse carro já foi trocada, tá? Deixa eu até ver que bateria que colocaram aqui, ó Ah, colocaram uma LR Frodo! Vem cá Olha a cara de psicopata do Frodo, galera Ele tem as caras dele Daqui ele parece um fantasma, né Frodo? Né, Frodo? O que que você achou do mini, Frodo? Você gostou do mini? Você gostou do minizinho? Mas aparentemente, galera Tipo assim, o carro precisa de um trato Tá, inicial mesmo Precisa de um trato inicial, tá? Mas nós vamos fazendo isso devagar Tá? Vamos fazendo isso devagar Fechou? Então é isso aí, galera É isso aí Bom, então beleza Vamos ver Segunda-feira nós já vamos começar a ver as coisas Nesse carro aqui, tudo, né? Vamos começar a ver todas as coisas dele E aí vai começar, né? Eu vi alguns comentários de inscritos, né? Falando, ah, comprou BMW de novo Não, o povo realmente O povo não entende Isso aqui significa muita coisa pra mim, tá, galera? Esse aqui foi meu primeiro carro Eu sempre falei pra mim mesmo Que esse carro eu ia ter comigo pro resto da vida Fui obrigado a vender por questões de dificuldade financeira E nem assim o pessoal não entende, né? Ah, você comprou um BMW O primeiro que você ganha é BMW É mini, tá? É mini, pra começo de conversa Isso aqui é mais mini Essa geração de mini aqui É mais mini do que a BMW Você quer saber, viu? Esse aqui Esse aqui Esses mini mais antigos aqui São muito mais característicos Você vê esses mini novos É muito gourmetizado Você vê que puxou muito pro lado da BMW Esses mini mais novos Esse aqui não Esse aqui é um mini raiz mesmo Ele é duro Entendeu? O som é bom pra caramba Né? Esse aqui é um mini É um mini raiz mesmo, tá? E foi o meu primeiro carro O S 4747 Eu que escolhi essa placa, tá? O O Porque na época aqui Só tinha a opção de O O S porque de Cooper S E 4747 Foi em homenagem ao Corolla da minha mãe Entendeu? Que foi preso E perderam A prefeitura perdeu o carro Né? E nunca se tem notícia desse carro até hoje Então Isso aqui foi em homenagem ao Corolla da minha mãe Então esse carro aqui Ele significa muita coisa pra mim E eu tô muito feliz de ter esse carro de novo Ele voltou pra onde ele nunca deveria ter saído, tá? Pra minha garagem De onde ele nunca, jamais deveria ter saído, né? E agora esse carro vai ficar comigo até morrer Ah, vai ser projeto do canal? Não, esse aqui é meu carro, entendeu? Esse aqui vai entrar pro meu acervo Mesmo acervo que iria entrar o Corolla XRS Antes da polícia tomar ele de mim, tá? Mas, por exemplo Se o Corolla ainda tivesse Esse e o Corolla Iam entrar pro meu acervo de carros Que jamais seriam vendidos, tá? Então Então é isso aí, tá? Esse carro vai ficar comigo pro resto da vida mesmo Esse aqui é carro é meu Foi meu primeiro carro Eu tenho certeza que Pelo menos metade do pessoal que me assiste Gostaria de ter o seu primeiro carro com você de novo, tá? Esse carro eu cuidei dele muito bem Eu não deixava ele rodar na chuva Eu era chato com esse carro Cheio de não me toque com ele, entendeu? Nossa, quando eu vendi esse carro Eu chorei uma semana Uma semana Eu chorei mesmo Uma semana quando eu vendi esse carro Nossa senhora Então, tipo assim Eu tô muito feliz E não é comentário de hater que vai me deixar pra baixo Tô muito feliz Pra mim eu fiz uma excelente compra, tá? Eu comprei o carro num preço muito justo Eu vou fazer os upgrades que eu vou fazer nesse carro Vai ser upgrade pra deixar ele o mais perfeito possível Tipo o para-brisa Comprar um para-brisa novo, original Que deve ser uma fortuna Então, tipo assim Não vai ser barato as coisas que eu vou ter que fazer nesse carro, né? Olha o para-brisa tá trincado aqui Engraçado que esse para-brisa ele trincou por dentro, galera Parece Vou falar uma besteira pra vocês, viu galera Isso aqui Parece defeito, tá? Parece defeito Parece que ele trincou por causa da carroceria Só se alguém mexeu, cara Cara, tá muito esquisito esse trinco, cara O trinco foi feito por dentro, galera Agora que eu tô vendo Muito esquisito Você vê aqui, ó Quando você passa a unha aqui, ó Você sente, ó Agora, quando você passa por fora Isso aqui não foi agente externo, galera Se esse carro tivesse garantia Eu ia fazer mais uma ruaça com a BMW Mas pra vocês verem Cara, eu vou perguntar pra dona do carro Porque eu tô achando muito esquisito Vocês podem ver, ó Agora que eu tô vendo, galera Agora que eu tô me atentando pra isso aqui, ó Vocês podem ver que o trinco ele vem até aqui E até aqui Você pode ver que ele não vem até aqui, ó Tá vendo? Muito esquisito, cara Muito esquisito mesmo Eu quero perguntar por como que esse trinco aconteceu Agora eu vou querer descobrir Eu sei todos os donos Esse carro só teve dois donos, tá? Eu e mais dois Então eu vou perguntar pra um e pra outro Só pra saber mesmo como que isso aconteceu Porque é muito esquisito, galera Agora que eu percebi muito esquisito Não foi agente externo isso aqui Tá? Quero saber como é que foi E pra mim isso aqui Se for o que eu tô pensando Pra mim isso aqui rachou por causa da carroceria Isso aí o problema pra mim é erro de carroceria, tá? Tá muito esquisito, tá? E pra quem acha que eu vou fazer Ah, comprou um BMW pra fazer vitrine de BMW Olha, eu só entro na conselha da BMW pra comprar peça Porque as merda da BMW só dá problema, tá? 118 só dá problema Esse aqui acaba a pastilha rápida Esse tá aqui Só pra comprar peça, tá? Eu só entro na BMW hoje pra comprar peça É, você comprou um BMW Cara, eu vi gente falando Você comprou um BMW, tá dando dinheiro pra BMW Não, cara, eu comprei o carro usado Eu já comprei ele novo Já dei o dinheiro pra BMW Tem que eu tô dando agora Na hora de comprar as peças Mas foda Fica aí o meu primeiro carro E ele merece, tá? Ele merece É meu primeiro carro Eu mereço também Eu tô muito feliz Entendeu? Muito feliz mesmo Eu acho que foi pra mim Nossa, eu tô mais feliz Que quando eu comprei o M5 Só pra vocês terem uma ideia Meu nível de felicidade com esse carro aqui Tá maior do que quando eu comprei o M5 Então é isso aí, galera Tô feliz pra caramba mesmo Tô muito feliz Então é isso aí, tá? Bom Vão acompanhando aí Que vai ter muita coisa Esse carro aqui tem muita coisa pra fazer nele, tá? Eu quero voltar os pneus originais Por exemplo, o pneu tá novo Tá? Mas eu quero voltar o Continental Sport Contact 3 Que é o pneu original de fábrica Então, tipo assim Vou fazer muita coisa nele Eu vou fazer muita coisa Pra deixar ele o mais novo possível Tá? O mais absoluto e novo possível Eu vi que a capa do retrovisor aqui tá Tá colocada errada É, não só tá colocada errada Com Com certeza, né? Vi que ela tava colocada errada Saiu na minha mão essa merda Não sei se tem uma presilha quebrada Eu não sei mexer com isso aqui Ah, agora entrou certo Tava errado isso aqui Então é isso aí Bom, galera Espero que tenham gostado do vídeo Tá? Se vocês não gostaram desse vídeo Vocês avisam aí Mas eu vou Vocês sabem que eu tento fazer de tudo Pra mostrar o melhor conteúdo possível Pra vocês Fechou? Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Beleza, galera? Falou! Tchau! Tchau! Tchau!